E agora a gente vai lá pra padaria conversar com o Cadu Cortes sobre essa história da inflação. Olha, hoje tem um anúncio da taxa de juros, é o que se espera no mercado, todo mundo presta atenção nisso, a taxa selic, a taxa básica de juros, é o que a gente espera pra hoje. A gente vai conversar lá na padaria com o Cadu, que tem um convidado especial pro café da manhã, que vai tentar traduzir um pouco todas essas informações pra gente, não é isso, Cadu? É verdade, Aldo, mais uma vez a gente tá aqui, nosso papo de padoca, nosso café da manhã mais uma vez, com a gente na semana passada já esteve pra falar da questão do preço do tomate e essa semana da inflação. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, como vai, Cadu? Bom dia, Aldo, tudo bem? Professor Troster que está com a gente aqui, professor Roberto Troster, pra falar dessa inflação. A gente viu, a gente tem acompanhado e hoje tem a reunião do Copom, as pessoas realmente têm sentido isso, né, professor? O governo anuncia que a inflação está controlada, as pessoas vão ao supermercado ou acabam comprando uma coisa que é mensal ou semanal e sentem de fato que o preço não está tão controlado assim, a inflação realmente está voltando? A inflação está voltando, quer dizer, a inflação, diferentemente de uma alta de preços, é um processo que se autoalimenta, quer dizer, você vê os preços mais caros, no primeiro dia você acha que é uma alta de preços, mas você vê que está todo dia subindo, aí você pede aumento de salários. Aí o dono das empresas fala, bom, aumentou o custo, vamos aumentar o preço, aí aumenta o preço, aumenta o salário, quer dizer, você entra assim, nesse círculo vicioso que você tem que romper, quer dizer, está todo mundo, até as vendas do comércio, por exemplo, no mês passado caíram, por quê? Porque você vai com 100 reais para comprar uma série de bens e aí você vê que com 100 reais você compra 90 e poucos, ou 90 e muitos reais só que você comprava antes, então você está mais pobre e gasta menos. Gasta menos e já começa, né? Existe, inclusive, não consegui ouvir aqui direito, Aldo, a gente vai voltar aos estúdios para poder acompanhar uma matéria, uma reportagem sobre taxa de juros, a gente vai acompanhar a matéria sobre taxa de juros, depois vai voltar com o professor Troster, justamente para falar um pouquinho mais que hoje tem essa reunião que muito provavelmente deve subir aí novamente a taxa básica da economia. É isso mesmo, Cadu, olha, a gente preparou aqui uma reportagem para explicar um pouco mais essa história dos juros, o que isso tem a ver com o seu bolso. Muitos fatores estão diretamente ligados ao aumento ou à baixa da inflação, como a taxa de câmbio, despesas com gastos públicos e as taxas de juros. Veja aí. Os juros são o preço do dinheiro aplicado ou emprestado. É a remuneração cobrada pelo credor em taxas calculadas sobre o total do capital emprestado. No caso de aplicação financeira, os juros são usados para compensar os investidores. As taxas de juros possuem uma variação conforme as características do contrato entre o emprestador e o tomador dos recursos, o risco da operação e o seu prazo, entre outros fatores. A taxa Selic, criada em 1979 pelo Banco Central, é utilizada em operações de empréstimo de curto prazo entre os bancos e baliza as demais taxas do mercado, como os juros praticados num financiamento ou numa compra a prazo. A Selic serve também como base para cálculo de juros em investimentos, como os fundos DI, a renda fixa e a caderneta de poupança. Quem determina a taxa básica de juros no país é o Comitê de Política Monetária, o COPOM, órgão do Banco Central criado em 1996. Com oito encontros anuais, o COPOM define a meta para a taxa de juros e, ao final de cada trimestre, publica o Relatório da Inflação, no qual explicita sua análise da conjuntura econômica e financeira do Brasil. Quando os juros sobem, os financiamentos e os empréstimos ficam mais caros, causando impacto nos investimentos, no consumo, na produção e na quantidade de dinheiro em circulação. Na queda dos juros, o crédito fica mais atraente para o consumidor. Com mais dinheiro em circulação, a população consome mais. E com a demanda aquecida, podem aumentar as chances de escassez no abastecimento. Na falta de produtos para atender a demanda, os preços tendem a subir, gerando aumento na inflação. E olha, é justamente para tentar controlar essa inflação que o governo usa como um dos mecanismos a taxa de juros, elevando o custo do dinheiro para o crédito. E aí eu pergunto, Troster, bom dia, agora as pessoas, se essa taxa de fato subir, a expectativa do mercado é que suba ou 0,25 ou 0,50 nessa reunião do COPOM, as pessoas vão precisar prestar muita atenção agora nas compras de crediário, porque a tendência é que os juros também subam para aquelas compras a prazo, é isso? É isso sim, mas não é só via crédito, quer dizer, via carregamento de estoques. Então, o empresário, quando ele vê o juro mais alto, ele tem um incentivo maior a desovar estoques. Por enquanto, a gente está falando de uma taxa de 0,25 ou 0,50, para você reverter expectativas rapidamente. Quer dizer, não é uma taxa tão relevante, ou um aumento materialmente tão relevante, se você considera que o crédito em números redondos está em 30%, 40% ao ano. Então, é um valor baixo, mas tem que atuar rápido, antes que vire um problema. Professor, o que isso pode acarretar para as pessoas e como as pessoas podem se precaver, se existe alguma maneira de se precaver em torno desse aumento da taxa de juros que deve acontecer hoje à noite? Acho que já está antecipado, quer dizer, você não tem muito o que fazer agora. O governo tem mais mecanismos fora a taxa de juros. Ele podia usar um aperto fiscal, mas o governo está gastando cada vez mais, anunciando que vai gastar mais, podia fazer reformas, mas as reformas sequer estão na agenda. Não pode usar muito o câmbio, que é um outro instrumento cambial, porque a indústria já está andando para trás, vai andar mais para trás. Então, as pessoas, por enquanto, torceram para você ter um pouquinho uma política econômica mais focada. Menos inflação, mais crescimento. Muito bem, exatamente. A gente conseguiu explicar um pouquinho mais sobre essa questão, esse assunto, que hoje, com certeza, estará nos destaques dos telejornais durante todo o dia, a respeito da taxa básica de juros e o aumento muito possível. Professor Roberto Troster, mais uma vez, obrigado pela nossa conversa aqui no Papo de Padoca. Depois pode ficar à vontade aqui, tem o Morango aqui, está tudo incluído, viu? Muito obrigado pelo café da manhã e pelo Papo Cadu. Bom dia, Aldo. Bom dia para todo mundo que está escutando. Vamos então usar os estúdios. Aldo Quiroga. Bom dia, Troster. A gente volta daqui a pouquinho.